O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pós-doutorada na França, enfim, uma pesquisadora, professora, doutora, Silvia Cristina Dias Pinto, que é minha companheira de Aliança Francesa, mas que hoje está vindo aqui contar uma experiência pessoal vivida recentemente, que eu tenho certeza já foi vivida por muitas mulheres, infelizmente vai ser vivida por tantas outras, e por isso eu entendo que seja tão relevante, tão pertinente, ela poder dividir toda essa experiência que é justamente relacionada ao Outubro Rosa, ao câncer de mama. Silvia, obrigado por ter aceitado o nosso convite para contar um pouquinho dessa história. Você vai poder voltar outras vezes aqui para falar de outras histórias, outras tantas coisas, mas eu te agradeço muito pela disposição de vir aqui dividir um pouquinho dessa história com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, o convite de estar tentando fazer algo para ajudar as pessoas ou apoiarem quem passou ou está passando a mesma coisa que eu passei esses últimos meses, digamos assim, e é um prazer. Eu, dentro do possível, acompanhei com alguma proximidade, e achei realmente que a vida tem seus mistérios, Silvia, você sendo uma professora já, didática, pesquisadora, você estava até com uma viagem planejada para a França, justamente no estômago francês, e a vida te deu essa surpresa, mas assim, a gente quando acompanha o arco até o fim, algumas coisas começam a fazer sentido, porque sendo você uma pessoa tão estudiosa, e que naturalmente aprendeu tanto sobre tudo isso, e tem a didática do professor, eu acho que hoje você tem uma nova missão natural que a vida te deu de poder ajudar, poder ajudar os profissionais que dão realmente a vida para cuidar dessas pessoas, e muitas vezes precisam do retorno informativo preciso para poder fazer um trabalho melhor, e sobretudo das pessoas que são às vezes pegas nessa surpresa. E eu não quero falar demais, mas eu queria que você pudesse, eu fico muito feliz de ter o seu depoimento para dividir com as pessoas, porque justamente é um depoimento muito qualificado. Não é só alguém que sobreviveu a essa situação, que passou por ela e que venceu, mas alguém que tem condição de, que aprendeu muito e tem condição de explicar também. Eu acho que tem muita coisa que é importante a gente trazer informação de verdade, né Silvia? Ah, sim, sim. É algo que a gente não entende porquê, talvez mais para frente, apesar de eu já, algumas coisas já começarem a serem traduzidas para mim, eu acho que passar por um câncer, pela situação do câncer, é algo que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? E é uma, como se diz assim, é algo que não tem como não ter medo, né? Porque nós temos bons e más exemplos, né? Ou seja, exemplos que deram certo e exemplos que não deram certo, né? Mas, ao mesmo tempo... Mesmo quando a serem do sofrimento existe, né? É, ao mesmo tempo, né? E eu acho que uma das coisas que sempre os médicos, quando conversavam comigo, eles se mostravam otimistas, era porque eu sempre estava muito positiva, né? E eu acreditava muito em tudo que eu estava fazendo da melhor maneira. Então, eu tentava ser... não desanimar. É lógico que, como eu vou contar aqui, tem momentos em que a gente fica abalada, ou a gente fica chateada, triste, talvez depressiva. Isso acontece... é normal. Às vezes, em momentos eu tive... eu me deparei com perguntas para mim. Silvia, você está indo tão bem. Será que você não está fingindo que você está bem? E quando você deveria estar deprimida? Você não deveria estar chorando agora, certo? E, então, às vezes eu ficava pensando, será que eu estou me iludindo, né? Mas... Eu acho que fez parte do meu tratamento a minha posição, a minha maneira de levar esse tratamento, né? E ajudou muito também o fato de ter sido um diagnóstico precoce, né? É. Como é que foi? Como é que você começou a sentir que podia ter alguma coisa? Olha, o meu caso, então, foi o seguinte. Em final de 2016, eu cheguei aqui em agosto de 2016, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui na UERJ. E quando foi no finalzinho de 2016, num exame de rotina, né? Com a ginecologista, ela me opalpando, ela achou um carocinho, um nódulo, né? Alguma que a gente fala. E ela falou, olha, Silvia, tem um nódulo, tem um carocinho aqui na mama. Vamos fazer a mamografia, a ultrassom da mama. E eu já fazia, né, esse ultrassom, a mamografia, né? Eu já estava fazendo há alguns anos. E eu fiquei um período fora do Brasil, né? Há um pouco mais de um ano. E nesse período, eu não fiz os exames. E quando eu voltei, foi a primeira vez que eu vi. Então, tinha mais ou menos um ano e meio que estava sem fazer. Momografia, ultrassom das mãos. E quando ela diagnosticou, ela olhou, eu fiz os exames e a gente descobriu que era um cisto. Como se fosse uma espondinha d'água, um cisto d'água. Eu tomei medicação para desidratar esse cisto. E foi, passou algum, acho que de dezembro, é. Quando eu fiz o exame um ano depois, de novo, que eles pedem para repetir, esse cisto já não existia mais. Mas naquele mesmo local, existia um nódulo, né? Ou seja, era um nódulo que, segundo o ultrassom da mama, era a categoria que a gente chama de BIHARDS 3. Para que todos saibam, os exames de imagem, mamografia, ultrassom, ressonância, né? Da região da mama, eles têm uma classificação para tumores, né? Ou para nódulos, né? Que vai de 1 a 5, sendo o 1 cistos, coisas desse tipo. E o 5 seria um tumor que tem quase 100% de chances de ser maligno, né? Então, o nódulo, por exemplo, quando eu fiz, depois de um ano, que descobri que eu tinha um nódulo no mesmo local, esse nódulo foi classificado como 3, classificação 3, né? BIHARDS 3. E o BIHARDS 3, ele é quase 100% de chances de ser benigno, né? Então, quando se encontra-se um BIHARDS 3, um nódulo BIHARDS 3, o médico, então, passa a fazer acompanhamento a cada 6 meses. Então, você repete o exame a cada 6 meses, não mais a cada 1 ano. E quando eu fui repetir o exame, então, eu tinha feito em dezembro, né? Dezembro para janeiro. Quando eu fui repetir, eu atrasei um pouquinho por causa do trabalho. Eu fui fazer o exame, eu fiz o exame dia... Começo de novembro do ano passado, dia 5, se eu não me engano. E a doutora Clarice, que estava fazendo o exame, ela... Foi muito interessante isso, porque quando eu cheguei... Eu tinha feito o exame em outro laboratório, nem era aqui em Friburgo. E quando eu cheguei, ela falou assim, olha, é normal. Eu geralmente demoro um pouquinho mais na análise, né? No exame, mais que o normal, não se assuste se eu demorar um pouco mais. Eu falei, não, tudo bem, melhor assim, né? E ela falou, eu sou bastante detalhista. Eu falei, ótimo, melhor assim. E ela, ao fazer o exame, ela chamou atenção aquela região onde tinha o nódulo. E eu ainda falei para ela, ah, eu tenho um cisto, acho que eu tenho um cisto nessa região e tal. E outra coisa também que eu já tinha percebido em mim, mas eu não sabia que era característico do câncer, né? De um tumor maligno. Eu tinha, tipo, uma retração na mama. É como se fosse um amassadinho, né? Uma parte da minha mama visível. Eu já fazia alguns meses que eu já estava percebendo que havia um amassado. Parecia um amassado, né? Era uma retraçãozinha. Então, ela não era redondinha, né? Exatamente. Tinha ali um amassadinho. E aí eu comentei com a doutora Clarice na hora que estava fazendo o traçom. E ela pediu para que depois do exame, né? Eu sentasse. Ela visualmente também enxergou a mesma coisa. E ela falou para mim. Então, acho que ali foi a primeira... Perspectiva, né? Ali foi a primeira vez em que eu fiquei muito preocupada. Porque não que eu não tivesse ficado quando a médica me apalpou e viu o carocinho. E ainda eu falei assim para ela. Nossa, como que eu não senti isso, né? E eu me apalpando falei. É realmente, tem alguma coisa na minha mão. Mas eu não tinha percebido isso, né? Então, eu acho que talvez é o fato da gente fazer o autoexame sempre, né? E mesmo na correria do dia a dia, a gente de tempos em tempos tomar essa decisão, esse cuidado. E aí a médica Clarice falou. Olha, Silvia, eu acho que não é só um cisto, tá? Assim que você pegar o exame, vai ficar pronto na quarta-feira. Eu tinha feito o exame na segunda. Ela falou assim, assim que ficar pronto o laudo, procura a sua médica. Eu estava tratando com a doutora Valéria, a ginecologista. Ela procura a sua médica. Eu falei, ah, está tão difícil de achar, marcar o horário com ela. Ela falou assim, eu vou ligar para ela. Então, assim que você pegar o resultado, já entra em contato. Não precisa nem marcar a consulta. Vai, procura ela. E aí foi o que aconteceu, né? Na quarta-feira eu peguei o resultado e lá estava a Birradis 4. O Birradis 4 é a situação de que ou é benigno ou é maligno. Ou seja, é um em cima do muro. Geralmente, quando você está no Birradis 4, é aí que o médico vai pedir a biópsia do nódulo para saber se é benigno ou maligno, né? Porque ele tem praticamente as mesmas chances. Ou de ser 50%, né? Eu acredito. Uma coisa importante da sua narrativa é que o nódulo pode ter uma evolução, né? Sim, o tumor, ele já não nasce, digamos, 5. Ele pode. O cisto nunca vira um nódulo. Mas o nódulo, ele pode se tornar de benigno para maligno. Existe alguns tipos de nódulo. Uma situação que demanda atenção. Exatamente, né? Hoje em dia, assim, eu não tenho muita informação médica sobre isso. Mas que eu saiba, até porque eu li do meu trabalho mesmo em algumas situações, né? De projetos que eu analiso, artigos. Existem 8 tipos de tumores de mama, sendo 4 benignos e 4 malignos, né? Existem 4 tipos de câncer de mama, né? E alguns tumores benignos podem se tornar malignos, né? Então, não necessariamente obrigada a se tornar, mas tem alguns que têm mais chances. Demanda atenção. É. E aí, eu fiz a biópsia alguns 10 dias depois. Eu fiz uma biópsia. E, então, do dia 5, quando a doutora Clarice falou para mim, eu acho que não é só um cisto, alguma coisa assim. É algo que a gente tem que investigar. Até saiu o resultado da biópsia no dia 23 de novembro, foi quando saiu. O Black Friday, né? O Black Friday, eu tinha ali planos. Eu tinha, né? Desde, por causa do problema da UERJ, das greves e do... A gente estava sem férias de um mês há um grande período, mais de dois anos. E aí, eu ia ter minhas primeiras férias de um mês em fevereiro, né? Desse ano, 2019. Então, eu tinha planos de poder fazer uma viagem. Voltar para a França, onde eu trabalhei lá. Rever os amigos. Visitar lugares que eu não havia. Quer dizer, eu tinha todo um projeto, né? De passar as minhas próximas férias, né? Desde que eu tinha assumido o trabalho aqui. E eu falei, ah, no dia do Black Friday, né? Eu falei, se der positivo, se der negativo, se eu não estiver doente, eu vou fazer a minha viagem, eu vou comprar a minha passagem. Se for o caso de eu estar doente, né? Se der positivo para o câncer, eu vou adiar a viagem e vou me tratar, né? Provavelmente, vou estar em tratamento no período das férias. E foi um baque. Lógico, veio a decisão, veio a notícia, né? Que era um tumor maligno. Vou te interromper rapidinho. Vou te interromper rapidinho, porque a gente... Agora você vai começar uma nova parte da narrativa. Como foi que recebeu a notícia e tudo mais, eu, por acaso, acompanhei de perto, mas acho importante dividir tudo isso. E a gente tem que fazer o nosso único intervalo, Silvio. Então, acho que foi muito bom. A gente chegou ao ponto do diagnóstico e, no segundo bloco, convido todo mundo de casa a acompanhar. Evidentemente, é uma narrativa que interessa a todos, homens e mulheres. E é muito rica a história. Então, a gente volta rapidinho no nosso intervalo. Continua com a gente. Até lá. Tchau. Tchau. Amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje, eu confesso que gostaria de ter mais blocos para poder dar mais detalhes dessa história, porque é informação realmente muito importante. Recebendo hoje aqui a professora doutora Silvia Cristina Dias Pinto, daqui da UER de Nova Friburgo, uma pessoa pela qual eu tenho total admiração, que está nos contando, dividindo um pouco da experiência que foi, no fim do ano passado, ter um diagnóstico de câncer de mama, que foi uma viagem que ela está concluindo agora, vitoriosa, e está dividindo com a gente muitas dessas informações, que ela, sendo professora, cientista, foi colhendo ao longo do caminho, e também o próprio testemunho pessoal. Muita coisa você aprende consigo mesma. Então, eu queria que você continuasse, Silvia, te interrompi no momento que você teve a notícia do diagnóstico. É, eu acho que foi o período talvez mais difícil, esse período da espera do resultado, né? Durante o meu tratamento, eu andei lendo muita coisa, e uma vez eu li um negócio sobre a biópsia, né? A biópsia, eu não lembro quem foi que falou, mas dizia o seguinte, que a biópsia é como se fosse o câncer de Schrodinger. Para quem é o físico, né? Que quando você está, o período da biópsia, que você está esperando o resultado da biópsia, você tem ou não o câncer, né? Então, essa caixinha de... E isso te perturba muito, porque eu acho que foi o período em que eu mais, digamos, psicológico, sofri mais psicologicamente. Aí veio a notícia, né? De que era um tumor maligno, ou seja, era um câncer. E eles fazem um exame em cima da amostra da biópsia, que chama imunostoquímico, que é para identificar dentro de um tumor maligno, qual o tipo de é, qual o tipo, né? Como eu falei, são quatro tipos. Esse é um exame imunostoquímico, né? Que mostra as características do câncer, do tumor, e como que ele é tratado, né? Então, é um exame que demora mais algumas semanas para ser feito e realizado. Ele é realizado lá em Niterói, que foi o meu caso, né? E quando, nesse intervalo, né? Para saber que tipo de câncer que eu tinha, eu decidi consultar, a ginecologista me indicou alguns especialistas, né? Da região aqui de Friburgo, para que eu tivesse informação de como seria o tratamento, né? Que daí já não era mais da área dela. Então, eu decidi consultar três especialistas, sendo dois mastologistas, né? E um cirurgião oncológico, né? Desses três que eu consultei, o cirurgião oncológico e uma mastologista, né? Que eu fui lá em Niterói, doutora Luciana, junto com o doutor Henrique, que acabou me operando, coincidiram o tipo de tratamento e de protocolo, né? De tratamento para esse tipo de câncer. que seria, no meu caso, né? O fato de eu ser o que eles chamam de jovem, um paciente jovem para o câncer, eles chamam de jovem para o câncer de mama quando você é pré-menopausa, né? Então, que era o meu caso, então eles sugerem que a cirurgia, o protocolo padrão para esse caso é cirurgia, quimioterapia, radioterapia e um tratamento hormonal, né? Que antigamente, até alguns anos atrás, se faziam em cinco anos, né? Houve algumas mudanças, né? E para melhores resultados, então agora passou a ser de dez anos, né? Então, o meu caso, eu comecei agora em agosto o tratamento hormonal, né? Quando depois que eu acabei a químio e eu já estou tomando essa medicação, que é um bloqueador hormonal, né? Que ele evita de você, de os hormônios que que podem formar outros nódulos, né? Que podem vir a se tornar nódulos malignos, né? Câncer, de se formarem na região da mama onde eu tive o problema. Acho que uma coisa muito importante, você falou, doutor Henrique, você se assustou naturalmente com o diagnóstico e também, justamente, entender que você não era propensa à doença, né? É, isso a gente sempre se pergunta, por que eu, né? E aí eu fui perguntar para o médico, né? Por que eu? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tentei cuidar ao máximo da minha saúde, me alimentando bem, comendo bem, eu não fumo, nunca fumei, bebo socialmente, quer dizer, fazia exercício físico, corria, caminhava, fazia academia e não tinha nenhum caso na minha família, né? De câncer de mama, né? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Exatamente. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, engajada de participar de eventos até, como eu falei, de corrida, eventos durante Outubro Rosa, né? Eu participava de corridas e eu sempre ficava a ideia de conscientização, de eu vou me cuidar, né? Lógico, para não ter um câncer, mas eu nunca imaginei porque na minha cabeça e tendo todas as informações que eu sempre busquei e que sempre tinha chegado a mim, eu achava que o câncer de mama era, assim, a maior parte genético. E isso foi o meu, digamos, eu me assombrei quando o doutor Henrique falou para mim, assim, eu falei, o doutor Henrique, mas eu sou jovem, eu não sou obesa, eu não fumo, eu me cuido. Aí ele falou, Silvia, você é um ponto fora da curva, né? Eu falei, mas não tem ninguém na minha família que teve câncer de mama? Aí ele falou assim, Silvia, 85% dos casos é o primeiro caso na família. Então, isso que eu fiquei assombrada, porque eu tinha para mim que o câncer de mama era muito mais genético do que não. E apenas 15% dos casos são genéticos, né? Então, isso foi muito revelador para mim. Todas as pessoas, quando eu conto isso, as pessoas se assustam, porque elas também não conheciam. Então, eu acho que hoje, nas campanhas e todas as campanhas que eu vejo, essa informação nunca é dada. E eu acho que, se as pessoas soubessem disso, talvez as pessoas se cuidassem mais. Porque, assim, eu tinha medo de ter outros tipos de câncer. Não necessariamente, porque na minha família teve câncer renal, teve outros tipos de cérebro. Então, eu não tinha essa preocupação tanto, né? E, bom, eu operei, né? A final de dezembro. Passei pelo tratamento, comecei o tratamento. A cirurgia foi tranquila? Foi tranquila. Eu fiz a cirurgia aqui mesmo, em Friburgo. com o doutor Henrique, que é a cirurgia oncológica. Excelente. Eu tive, graças a Deus, né? Eu tive a oportunidade de fazer esse tratamento pela Unimed, né? No caso, eu já tinha há um pouco mais de um ano o convênio. Então, eu consegui fazer a cirurgia pela Unimed. Todo tratamento eu tenho feito, né? Através do meu convênio médico. E agradeço a Deus por isso, porque, infelizmente, hoje a situação, não só no Friburgo, mas no Rio de Janeiro e no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem muitos exemplos de pessoas que não têm a mesma possibilidade que eu tive. Sim. Então, eu acho que nisso eu sempre fui muito grata. não só as pessoas que surgiram e me ajudaram em todo o tratamento, mas todos os médicos, todas as vezes que eu pude fazer os exames e etc e tal. Também tive apoio da AMA, né? Porque eu já sabia que a AMA existia, já participava de eventos para a conscientização do câncer de mama, que a AMA promovia, né? Na cidade. Mas nunca imaginei que um dia eu ia estar lá, sendo uma das ajudadas, né? E... Vou falar um pouquinho sobre a químio, o que você acha? Porque a gente tem aí alguns minutinhos mais e acho que seria muito importante falar um pouco sobre a químio, o que você aprendeu passando por ela, né? A questão, tudo como afeta. Você estava falando para mim do gosto, da perda de apetite, o cabelo. Eu comecei em fevereiro, né? O tratamento da químio e foram oito sessões, sendo dois tipos de protocolo. Quatro primeiras sessões foi um protocolo e o segundo, o segundo protocolo mais quatro sessões terminando em julho. Final de julho. Olha, a químio talvez é a parte que dá mais medo na gente. Eu não tive medo de operar, mas nem agora quando eu terminei a rádio faz um pouco mais de uma semana, né? Eu fiz um mês de radioterapia, 20 sessões. foi muito mais tranquilo do que eu imaginava, mas a químio, a palavra químio, né? A gente tem um pouco de medo. A mulher principalmente porque de perder o cabelo, né? Eu acho que esse é o baque que a gente tem, né? Então, é lógico, foi todo um processo, né? Um desapego, eu acho, eu acho que todo esse período faz a gente aprender muito, né? Eu passei desde da fase de cair o cabelo, de ter que cortar o cabelo e depois ter que passar a máquina, né? Eu fiquei um período usando peruca, depois eu usei lenço, então, teve todo um processo, por exemplo, eu lembro que quando eu tive que raspar a cabeça, porque eu tava perdendo muito cabelo, já não tinha mais sentido eu ter, né, manter o que eu tinha, então, eu lembro que eu fiquei oito dias sem me olhar no espelho, eu não tinha coragem de me olhar sem cabelo, porque, não pelo fato de eu estar sem cabelo, mas pra mim aquilo era como se fosse, era, foi a experiência do choque com a doença, ali, na verdade, era como se fosse um, a gente costumava um choque na boca do estômago, dizer, olha, você tá com câncer, então, você tá tratando um câncer, né? Então, foi uma fase muito difícil, outros tipos de sequela, lógico, que a gente tem, cansaço, dores no corpo, dores na junta, unha, a unha fica muito escura, fica dolorida, afta, a boca fica com ferida, né? Você falou do gosto, você fez o alimento, né, que ajuda. O segundo protocolo, as quatro últimas, que eu fiz, o primeiro protocolo foi um tipo da vermelha, combinado com um tipo de uma branca, foram quatro sessões, e depois eu fiz quatro sessões de um outro tipo de branca, que ela chama doce taxel, essa medicação, eu falei pra primeira vez que eu cheguei na médica, depois que eu tomei, eu falei, doutora, de doce, essa doce taxel não tem nada, ela é amarga, e ela me deixava com um gosto muito ruim na boca, e eu acho que de todas as sequelas que eu tive, até de perder o cabelo, essa foi a pior, pra mim foi, porque ela desmotivava a gente se alimentar, e eu durante, desde a primeira químio que eu tomei, até perder as sequelas da última químio, as sequelas mais fortes, que eu fui deixando de ter, eu me alimentei rigorosamente bem, eu fazia questão, mesmo se eu não tivesse com fome, eu comia, saudável, todas as refeições, eu não pulava nada. Mesmo sem sentir o gosto direito, mesmo? É, e assim, eu lembro que essa doce taxel, ela deixa um gosto muito ruim, metalizado, é um gosto amargo na boca, parece que você encheu a boca de vinagre, é 24 horas esse gosto horrível na boca, e tudo que você come tem o mesmo gosto. Essas são as papilas degustativas que elas perdem o poder de sentir o sabor, e em substituição, ela fica, digamos assim, 24 horas, você sentindo esse gosto ruim, e isso desmotiva você comer, porque você fala assim, ah, eu vou comer um chocolate, vai ter o gosto ruim, eu vou tomar um café, vai ter um gosto ruim, tudo que você colocar na boca, seja uma pizza, qualquer coisa, você vai sentir o gosto muito ruim. Então, eu não tinha vontade de comer, não sentia vontade de comer, mas eu tinha que comer, né, e eu comia, e eu comia, porque eu falava assim, eu não quero ter anemia, porque o que acontece, né, eu vi algumas amigas durante o tratamento, que faziam tratamento junto comigo, terem que tomar bolsa de sangue, porque eu estava com anemia, terem que tomar, é, tipo uma injeção, né, para ajudar na imunidade, e, e, a baixa imunidade, te causa anemia, e você, às vezes, pode atrasar o tratamento, né, porque toda vez que eu ia tomar a próxima quimio, eu tinha que fazer hemograma para saber se eu tinha me recuperado, né, se a minha imunidade tinha voltado ao normal, para eu poder tomar uma nova dose, que a quimio faz cair de novo a imunidade. Você está dizendo que o apoio nutricional é muito importante, né? Então, exatamente, então é assim, é uma coisa que eu me comprometi comigo, então eu tomava todo dia meu suquinho de inhame com gengibre e hortelã, e eu me alimentava muito bem para que eu conseguisse me recuperar a tempo, no caso, no meu tratamento, foi a cada três semanas eu tinha uma, uma sessão de quimio, né, então, eu, infelizmente, eu tive dois dias de atraso numa das sessões, mas foi por causa de um feriado, né, e, mas, mesmo com um gosto ruim, às vezes a lágrima escorria quando eu estava comendo, porque era muito desagradável, mas, eu sabia que eu tinha que comer para conseguir levar cada vez melhor o meu tratamento, né, a gente vai ter que correr um pouquinho, porque o tempo já acabou, mas, eu acho que se você quiser falar um pouquinho sobre a rádio, acho que talvez seja importante, e encerrar falando com o pessoal de casa, dando uma mensagem da, enfim, de quem acabou de passar por tudo isso, o que você gostaria de ter ouvido no teu início, se você puder falar para o pessoal de casa, eu agradeço, o tempo já acabou, mas você fica à vontade para falar um pouquinho sobre a rádio, e dá esse recado, essa mensagem para o pessoal de casa, que eu acho que é... É, como eu disse, eu comecei a rádio agora em setembro, começo de setembro, foram quatro semanas, no meu caso, foram, a rádio é sempre assim, cada caso, bem que fica claro aqui, cada tipo de tumor, cada... São muitas variáveis para o seu tipo de tratamento, cada pessoa é um tipo de tratamento, é uma quantidade de químio, é uma quantidade de rádio, opera de um jeito, entendeu? Então, isso fica muito claro, não tem como você comparar. E a outra coisa, a rádio foi baseada, lógico, ela, a sensação é, é só mais uma, no meu caso, que é na mama, eu fiz um tratamento lá, em Niterói, tem uma máquina de radioterapia já avançada, que ela faz a radioterapia 3D, justamente no órgão, na região em que precisa, então ela acaba protegendo certas regiões, né, hoje a gente sabe, a máquina de rádio normal, ela é uma região retangular, por exemplo, na mama, então poderia estar afetando outros órgãos, como o coração, pulmão, né, esse tipo de máquina que eu fiz o tratamento na Clínica Américas, lá em Niterói, é 3D, então ele faz uma segmentação alimentação da região do câncer. É bem preciso, né? Então foi tranquilo, a gente só tem que cuidar, hidratar bem a região, né, mas sem nenhumas outras sequelas, um pouquinho de cansaço só, mas nada perto do que a químio, foi pra mim, na verdade. Bom, eu acho que, que eu gostaria de passar aqui, é que, é, que a gente nunca, que nunca, digamos assim, subestime um câncer, e ao mesmo tempo, não tenha medo, porque hoje, com tanta, medicina avançada, com tantas descobertas, né, como acabou de acontecer aí, semana passada, lá da USP, com tantas coisas, é só você confiar, e que, né, procurar especialistas, às vezes, talvez, mais de uma opinião, né, pra saber o seu caso, como tratar, e quais são as possibilidades, né, eu vejo o seguinte, quando eu descobri que eu tava com câncer, e que eu tinha que passar por várias etapas do tratamento, é, eu acho que eu pude comparar com, como se eu tivesse indo pra algum outro local, né, como se eu tivesse fazendo uma viagem, e que eu tivesse que entrar numa rua, em que eu não soubesse nada sobre essa rua, é, e que eu fosse chegar, e espero eu, né, com o resultado aqui, da cura, né, é, do meu tratamento, e, é, como se eu tivesse entrado numa rua, que eu sei que eu vou encontrar muitos obstáculos, que eu vou ter muitos pedregulhos, é, muitos buracos, né, não vai ser fácil, ela é escura, a gente dá medo, né, mas, é, eu sempre tive a visão, de que no final dessa rua, eu ia encontrar a luz, eu ia encontrar um lugar muito bonito, e eu, ia encontrar a minha cura, então, eu sei que eu tenho que passar por ela, pra poder chegar, né, no melhor resultado, então, eu acredito que, ah, ser muito positiva, pra quem tem religião, né, pra quem acredita em Deus, isso me ajudou muito, me deu um apoio maior, ah, também gostaria de aqui agradecer, o Márcio é um dos meus amigos, que, é, teve a possibilidade de estar perto de mim, a minha família de São Paulo, não pôde estar comigo aqui, durante o tratamento, é, então, eu tive muito apoio de muitos amigos, é, e isso foi essencial, né, a minha fé em Deus, é, meu apoio da religião, e meus amigos que tiveram, e toda a equipe, né, de médicos, enfermeiros, técnicos, né, das clínicas, todos me ajudaram muito. Eu, eu peço desculpas ao pessoal da TV, pra gente ter estourado o tempo, mas é uma mensagem que a gente não podia cortar, e eu termino o programa aplaudindo, a Silvia, minha amiga querida, todas as mulheres que passam por isso, né, todas que passam por essa situação toda, e os profissionais que dão esse apoio, que o programa Silvia, pra que todo mundo faça o diagnóstico quanto antes, pra poder passar pelo que a Silvia tá passando, que ela vai fazer a viagem pra França dela, e vai curtir muito mais do que se tivesse feito nesse ano. A gente volta na semana que vem com mais um programa de Jato ao Ponto, espero que tenham gostado tanto quanto eu. Até lá. Drinca, né? 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 Obrigado.